Pô velho, por que todo mundo corre de mim? Sou humilde, caralho. E fora, blue boy. Sou humilde. Só do caso boa, hein, bote? Pô. Espera! Claro, né? Vai, Juan. Passa a ré. Ah, eu tenho outro cara. É 2x1 lá, meu Deus. Esconde aí. Não corro não. Depois dessa volta vira pra burro. O cara falou, toma SBT. Não vai ser ousado. Ah, agora vem aí o curador. Ninguém vai me confundir, cara. Que é embute, embute. Você vai de curador? Entra na água. Eu tentei. Eu tentei. Caralho, velho. Que foi isso, mano? No menos eu consegui procurar. Caralho, muito chato. Sim, tu curou antes. Ah, sim. Prefeito. Bom antes, curador. Vem junto. Onde? 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 Que roubo? Onde? 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 Tá aqui, os 6 eu posso matar, eu nunca esqueci.